A Galeria da Fav é um espaço vinculado à Faculdade de Artes Visuais da Fav e da UFG e ela já tem 19 anos, 18 anos, vai completar 20 logo, e a gente recebe exposições de artistas nacionais, regionais também, de Goiânia, através de edital, edital de exposição, que é aberto todo ano. E aí aqui na Galeria a gente tem um grupo de alunos e professores que desenvolvem estágios, então a Galeria tem esse perfil de ser também um laboratório, um laboratório que ele auxilia a formação desses alunos. A gente acredita que só uma abertura da exposição é muito pouco para fazer essa circulação e para ativar esse espaço. Então a gente tenta manter uma programação mais constante e isso varia de exposição a exposição, conforme a disponibilidade do artista, mas a gente trabalha dentro dessa programação. E aí E aí E aí Obrigado.